Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pernas Pelo Mundo. Para quem está chegando agora, nós somos uma família nômade, eu, Miguel, a minha esposa Karine e a nossa filha Sabrina. Na verdade, fomos nômades durante seis anos e meio, de setembro de 2017 a abril de 2024. Viajamos de mochilão pelo mundo, viajamos de Kombi pelo Brasil e vivemos e viajamos nesta van, motorhome, durante dois anos pelo Brasil com a nossa filha Sabrina, do um aos três aninhos. Paramos agora aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais, em função dos estudos da nossa filha, né? Ela estava pedindo muita interação com crianças, né? Estava difícil a vida na estrada. A gente gravou vídeos explicando sobre isso, só dá uma olhadinha aqui no canal. Bom, em relação ao título do vídeo aí, né? Nós quase caímos num golpe da venda da nossa van. Nosso motorhome está à venda, né? Agora a gente não vai viajar mais de motorhome, não faz sentido a gente ficar com ele. A gente quer passar para outra pessoa e outra família viver o seu sonho, né? Nós já vivemos o nosso. Então, como foi esse quase golpe que a gente tomou, tá? Antes de eu falar do golpe, eu quero dizer que a van continua venda, a gente baixou o preço, tá? Estamos pedindo 79 mil reais por ela. No final do vídeo, depois que eu explicar sobre o golpe, eu vou fazer um mini tour aqui para mostrar para quem não conhece, né? O que que tem sobre a van, né? 79 mil é para levar. Já vem, inclusive, com o gás no botijão e é só sair viajando. Está revisada tudo direitinho, né? Em relação ao golpe, o que acontece? Eu coloquei em vários locais anunciando a venda da van, né? No OLX, no Facebook, no nosso Instagram. Inclusive, o vídeo aqui do canal eu retirei em função desse quase golpe, né? O que que aconteceu? Eu me senti na obrigação de gravar esse vídeo para alertar outras pessoas também que estão vendendo seus motorhomes ou que estão vendendo seu veículo ou acredito que vendendo qualquer coisa. Como é que funciona esse golpe? Porque eu não conhecia, tá? E eu inicialmente estava indo na linha de cair no golpe, entende? Só que depois comecei a ficar desconfiado e aí fui pesquisar e daí já tinha outras pessoas falando sobre esse golpe. Mas nunca é demais alertar, né? Como é que funciona? O golpista, ele pegou as fotos, né? E as informações da nossa venda de algum local, que eu não sei de onde foi, e fez um novo anúncio, provavelmente muito mais barato do que o valor que a gente estava pedindo inicialmente, e ofertou, como se fosse dele a van, né? E entrou em contato comigo, inicialmente de boa, sem muita história, dizendo que queria comprar a van, que achou que o preço estava bom, tranquilo. Eu achei muito rápido ele dizendo que queria comprar já sem ver, sem nada, mas enfim. Aí continuamos conversando, ele relatou, posteriormente, que não era para ele a van. Se você tinha algum problema com isso, eu disse, não, estou me pagando, estou comprando a van, se tu quiser dar para quem quiser, dá para o teu filho, para quem for, para amigo, faz o que quiser com ela, né? Tu me pagou, é tua, não tem nada com isso, né? Aí, ele disse que era para um ex-funcionário dele, que tinha, que ele tinha uma dívida com o ex-funcionário dele, e que o ex-funcionário dele queria o motorhome, que ele ia dar para o ex-funcionário dele. Até aí também, tudo bem, né? Tem dívida com o funcionário, o funcionário quer o motorhome, ele vai pagar a dívida do funcionário, comprando o nosso motorhome e vai dar para o cara, e vai quitar a dívida, né? Aí, começou uma história que não era para eu dizer, a história começou aos poucos, se complicar, né? Ela não veio toda de cara, assim, ele vai, ele foi inserindo elementos nessa história aos poucos. Aí, ele pediu que não era para eu falar de preço com o cara, Essa pessoa, que seria o funcionário dele, iria viver a van aqui, né? Comigo. Era o senhor de juiz de fora. Ele era fazendeiro e tal, era a dívida do funcionário da fazenda. Pediu que eu não falasse em preço para o cara, pois a dívida que ele tinha com o cara era um pouquinho maior do que o que ele ia pagar para mim na van. Então, que era para eu não falar de preço, né? Ah, e que daí que ele pediu para eu tirar as informações todas que eu tinha na internet para a pessoa não ver. Porque se a pessoa visse que o valor seria menor do que ela estava devendo para ele, ela talvez não quisesse mais. Então, era para eu tirar, que era para não dar problema na nossa negociação. Aí, inicialmente, eu tirei. Tirei o nosso vídeo do YouTube, tirei do Instagram, e tirei de tudo, realmente. Só que aí, eu comecei a ficar desconfiado. Porque daí, ele disse para mim, assim, depois disso tudo, né? Ele disse para mim que ele tinha dito para o cara que a van era dele, né? E que estava com o primo dele, que seria eu, né? Aí, eu comecei a questionar ele, né? Eu disse assim, como que eu vou passar para o nome da outra pessoa, né? A van, e ele vai ver que está no meu nome. Como é que tu disse para ele que a van era tua, se no documento está tudo com o meu nome aqui? Como é que vai ser essa transferência, a pessoa vai ver que não é tua, né? E eu vou fazer transferência para ele, eu vou fazer transferência para ti, a gente vai se ver, eu vou ver só ele, né? E comecei a ficar desconfiado e fui procurar na internet. Golpe de venda de veículos. Aí, tem relatos iguais, né? A pessoa inventando história, que é uma dívida com outra pessoa, né? E que era para falar em preço, igual, 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 igual o que aconteceu. Deu isso para ele, ó, muito obrigado, mas eu não estou mais interessado nessa negociação e tchau, né? O que ia acontecer, né? Se a gente continuasse, é que ele provavelmente inventou uma outra história para a pessoa, né? Que ia comprar, na verdade, a pessoa que ia comprar, ia pagar para ele, né? Ia vir atrás da van, querendo pegar a van, e eu não ia receber e ia dar uma confusão, né? Então, sempre atentos, né? Com essa muita história inventada, não tem, não tem, é rolo, é rolo, né? A gente já caiu em outros golpes aí, né? De internet, de outras coisas, mas a dica que fica é Fiquem sempre atentos E desconfiem sempre quando começar a ter muita história de rolos e coisas assim Mas, enfim, compartilha esse vídeo aí, né? Para todo mundo, se você for vender um veículo, já fica ligado Se alguém inventar que não é para falar em preço Que vai vir outra pessoa, que é dívida de alguma coisa, né? Outras variações dessa mesma história, né? Ah, eu tenho a dívida de uma casa, de qualquer coisa Que falou em dívida, que o cara vai te pagar E não é para falar um preço, já fica atento que é golpe Cancela, diz não, muito obrigado e tchau Então, eu acho que era isso Eu vou fazer um tour agora aqui na van Para vocês darem uma olhada, né? Para quem não conhece E é isso, né? Entre em contato com a gente Ou por aqui Ou vou deixar meu telefone na descrição do vídeo, né? Se quiser vir e ver, a gente está em Lagoa Santa, Minas Gerais É próximo a Belo Horizonte, né? E é isso Vamos lá para o mini tour da Mikasa, que é o nosso motorhome Então vamos lá O motorhome foi feito em uma Ducato, ano 2004 Turbo diesel, 2.8 Está com 360 mil quilômetros Aqui em cima da van, a gente tem duas placas solares De 150 watts E um climatizador Max Clima da Slim Aqui na entrada, a gente tem um armarinho O gás está aqui embaixo, como eu falei Tem gás aí dentro Que a gente parou de viajar E aqui o condomínio que a gente está Tem gás central, então não precisa As gavetas tudo com push lock Fogãozinho Ops Fogãozinho duas bocas de alta pressão Frigobar 120 litros Quadrivolts Ele é 12, 24 110 e 220 Então se você quiser economizar A sua bateria Ele está ligado na bateria estacionária Está embaixo da cama Aqui Atrás, né? Acessa por trás Se você quiser Poupar sua bateria Tem uma tomadinha ali É só ligar na tomada 110 e 120 Ele já aceita Qualquer um E ele economiza sua bateria Aqui temos uma pia Com uma gaveta Com bastante espaço aqui Para guardar panelas e tal Aqui também tem outra gaveta Da pia A pia A gente tem uma bombinha d'água De barco Que está ligado na caixa d'água Que está aqui embaixo da cama De 100 litros Então essa bombinha Puxa a água para a torneira Com filtro aqui Né? Isso aqui A gente usava para lavar a louça Então a pia é bem grande Bem funda Aqui um armarinho Para guardar Tem sírios diversos Aqui em cima da cabine Dois armários aéreos Bem grandes Né? Bem grandes mesmo Cabe bastante coisa Aí está dividido pelo meio Ali, né? Aqui um sofazinho Com uma mesinha aqui No quarto Cama de um metro e oitenta E cinco Por um e trinta O colchãozinho não está aqui Porque a gente está usando Mas se quiser ele vai junto Né? O colchãozinho Densidade de trinta e três Né? Certinho aqui para a cama Aqui no quarto Climatizador Doze volts Também Todas as coisas estão ligadas No doze volts Tá? Esse é da Max Clima Reservatório interno De dezoito litros Se eu não me engano Aqui armários aéreos Né? Dois de cada lado Tudo com puxinho A van está toda revestida Com três TC As paredes O teto O chão Tudo Então dá um bom isolamento Térmico e acústico Aqui quatro armários Ó A cama Como eu falei Aqui as gavetas Né? Para Utilidades A gente tem um porta-pote De vinte litros Aqui E o banho A gente tem um banho Diferente Aqui na van Como essa van Ela é uma van curta Ela é teto alto Mas ela é curta Né? Então a gente fez um banho Diferente aqui O banho está dentro Desta caixa Que seria o sofá Que se transforma Em box de banho Né? Então o que que acontece A gente tira essas almofadas Daqui Tira aqui Esse estofado Levanta essa tampa Prende Aqui Tô gravando sozinho Então tem essa dificuldade E aí o que acontece Aqui tem uma cadeira Essa cadeira não vai Esse varalzinho de roupa Aqui vai junto Né? Um varalzinho Para campismo Então aqui ó Essa lona aqui A gente puxa Prende no teto Aqui tem quatro ganchinhos Essa caixa tá impermeabilizada E tem um ralo Uma saída de água Para baixo E aí você Toma banho Com chuveiro importátil Aqui Acho que era isso Como eu disse Era um tour rápido Né? Quem quiser mais informações Ou um vídeo Mais detalhado De alguma coisa Ou ficou alguma dúvida Entra em contato Com a gente A gente aceita Carro na negociação Como parte Desse valor De 79 mil Que eu falei Né? E Dependendo do carro Né? A gente vai aceitar Ou não Mas Mande a sua proposta Para nós Compartilhe esse vídeo Em grupos De viajantes Para ficarem ligados No golpe E Para nos ajudar A ter mais possibilidade De venda da voa também Certo? Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau